Quando é para afinar o rosto, quando é afinar, é vai e vem, quando é para espalhar, é redondo. E a parte do pescoço para baixo. De pescoço para baixo. Momento único, gente, na Marco Boni, o maquiador internacional, tá querida? É do Equador, ele tem uma escola de maquiagem no Equador, famosa, já maquiou MTV, Shakira e todas as artistas que passam pelo Equador, passam pelas mãos do nosso querido maquiador, Rulito, que hoje está de... É Marco Boni? Não, o nome de mulher é Nicole, o nome é Nicole, Maricol. Passa o Instagram dele, Rulito Rangel. Ó, Rulito, Jota, Rulito Rangel, vocês vão ver os trabalhos dele e as artistas que ele maquia, as revistas que ele maquia. É que ele dá rada nas negras, que essas negras... Se ele conhece o peruco... Conhece o dobro. Principalmente o peruco. De cima, de baixo. De cima, o que corre e o que... Do peru, desde lá de baixo até a ponta, ele conhece tudo. O peru que corre e o peru que levanta. Meu amor. Extremo na broxa plana. Na broxa plana. Broxa plana é um pincel. Broxa. Olha, bonita. Parece amizade, filha. Conversa com a nós. Tá bonita. Queima aqui, ó. Arrasou. Mas, nós devemos esperar a que a pele receba receita. Sim. Ele passa o produto, espelga um pouquinho, para que a pele receba o produto. Você não pode passar o produto e já esfumar. O produto tem que agir no rosto. Entende? O que mais? Você foi falando muito rápido? Não, tá ótimo. Tá bonita, colorida. Insagerada. Já tinha aí o tchazinho? Já tinha aí o tchazinho? Não. 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 Se alguém quer fazer alguma pergunta, faça para mim e eu traduzo para ele. Tá para ela? Então, sim. Alguma pergunta? Fala. Mais amizade. Pele negra? Ela quer saber para pele negra. Para pele negra? Para pele negra. Para contorno? Sim. Uma dica. Como assistir mais rápido. Uma dica fácil. Parece que não é mais fácil isso. Mas quando você é uma fundência,